Parado, já que me ensina Diz com o maraguê, família separada Para de uma vida separada Vamos dançar separada Já que diz aqui, já que me ensina Para de uma vida separada Para de uma vida separada Para de uma vida separada Seu cara lá você tá cago Vamos tentar de seu passado Vamos lembrar de seu passado Para de quase que os lados Vamos tentar de uma vida separada Vamos tentar de seu passado Vamos tentar de seu passado Vamos tentar de seu passado Já que diz aqui, já que me ensina Diz com o maraguê, família separada Para de uma vida separada Vamos tentar de seu passado Vamos tentar de seu passado Diz com o maraguê, família separada Já que diz aqui, já que me ensina Diz com o maraguê, família separada Para de uma vida separada Para de uma vida separada Vamos tentar de seu passado Diz com o maraguê, família separada Vamos dançar separado, já desistiria Vamos dançar separado, já desistiria